A resposta musical de hoje é estimulada por um concerto solo que se aproxima. Ele é apresentar o concerto duplo de Johann Sebastian Bach para Violino e Oboé, em Brasília, no próximo mês. E aproveito esta ocasião para responder uma pergunta recorrente sobre a utilização de cordas de tripa. Afinal, ainda se usam cordas de tripa? É um assunto um tanto complexo. Eu publiquei um artigo sobre a viola pomposa em 2010 e 2012. A versão em português é de 2012. Demorou muito tempo para publicar. Na Europa o pessoal é mais ágil. A versão em inglês, um pouco diferente, apareceu em 2010. E o artigo trata sobre a viola pomposa, uma das características do uso da quinta corda. Então ali, em uma nota de rodapé de página, eu falo sobre a influência das cordas de tripa. E aqui eu posso explicar com um pouco mais de detalhe, especificamente este assunto. Até o início do século XX, os violinistas utilizavam as cordas de tripa. Mas as guerras mundiais, vários fatores econômicos, tornaram a fabricação dessas cordas ainda mais caras. A fabricação ainda mais cara. E muitos solistas, muitos músicos começaram a optar pelas cordas metálicas. Principalmente corda de aço. Isso deve ter agradado, principalmente, os solistas ingleses e todos aqueles músicos que trabalhavam em cidades litorâneas. As cordas de tripa são muito vulneráveis à umidade. Agora tem um fator colateral. Se uma pessoa usa cordas metálicas na orquestra, o som não se mistura com os demais instrumentos. Então isso obriga, praticamente obriga os músicos a optarem. Ou todos usam cordas de tripa, ou todos usam cordas sintéticas. Eu falo agora de cordas sintéticas, porque na década de 1990, a produção de cordas, principalmente de violino, melhorou notavelmente com a adoção de novas tecnologias. Eu percebo isso como uma tentativa dos fabricantes de recolocarem a estética da corda de tripa no centro de discussão. Então, com isso surgiram três alternativas, que são as alternativas vigentes, hoje em dia, para a estética musical. A primeira, o uso das cordas de tripa, principalmente para a música antiga. A segunda, o uso de cordas metálicas, cordas de aço, principalmente. Estas agora me parecem mais voltadas para o mercado de música pop, instrumentos eletrônicos, elétricos. E, agora, o uso de cordas sintéticas tem um som muito agradável. Elas realmente não se parecem com a corda de tripa, apesar de ter alguns aspectos físicos, mecânicos, parecidos. Mas tem algumas vantagens de durabilidade e de confiabilidade e de estabilidade que as cordas de tripa não têm. Então, isso traz muito conforto aos instrumentistas e, atualmente, os fabricantes oferecem várias opções estéticas muito agradáveis. Então, respondendo, antecipando algumas questões que vão surgir com a minha apresentação no mês que vem, eu vou utilizar um violino na montagem moderna, como todos os meus colegas na orquestra, com cordas sintéticas. E, iremos apresentar esse concerto duplo de Bach na transcrição em Ré menor. Isso também é um ponto controverso. Existe uma outra transcrição em Dó menor, como ninguém sabe onde estão os originais. Então, essa discussão é muito ampla. Eu acho particularmente bonita essa pesquisa. E convido vocês a apreciarem tanto o concerto quanto a resposta musical de hoje, onde eu apresento uma belíssima gravação que apresenta a transcrição em Dó menor em instrumentos, em réplicas de instrumentos antigos, com as cordas de tripa. Evidentemente, o robô é uma afinação mais baixa, para permanecer dentro do estilo do grupo, dentro da técnica, dentro da escola desse grupo. Então, convido vocês a divulgarem essa resposta musical. Quem se interessar pelo curso de escutatória musical e outros cursos online, me procure, inscreva-se nesse fórum. Esse é o canal oficial para fazer perguntas, comentários. O endereço do fórum é entenda.musicaerudita.com Inscreva-se, receba as notícias, responda as mensagens para participar, enviar perguntas e divulgue. Quem quiser fazer, exercitar a generosidade, me contate. Seja para fazer doações, eu tenho mais de uma dezena de alunos precisando de bolsa de estudos, precisando urgentemente, são alunos com urgência comprovada, com necessidade comprovada, bem documentada, então escreva para mim, faça sua doação, se não for doação financeira, me contate para saber se existem outras formas de ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. Eu agradeço muito. Todos os meus alunos rezam muito pelos nossos benfeitores. Então, divulgue e participe. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.